Música O Senac Ceará mais uma vez fortalece o compromisso de educar para o mundo do trabalho. No contexto social, a primeira turma do projeto Abrigar no Senac iniciou as aulas. 20 jovens em situação de acolhimento institucional começaram os cursos de profissionalização. A gente de fato está atendendo de um modo geral a que a sociedade precisa e a desenvolver para atuar e dar a oportunidade para esses jovens. Então o Senac tem essa grande missão e a desenvolver para o mercado de trabalho. O projeto tem o objetivo de contribuir com a formação técnico-profissional por meio do programa de aprendizagem. O termo é firmado entre o Senac e diversas instituições, uma delas a Superintendência Regional do Trabalho. Esse projeto Abrigar procura aproximar os jovens da aprendizagem e isso se dá através de um projeto interdisciplinar e interinstitucional. Esses jovens então vão ficar dois anos contratados recebendo remuneração pela aprendizagem. E quem sabe após esse término desse contrato eles podem ser efetivados, contratados, terem condições de sobreviverem, de manter com a força do próprio trabalho. Ao preparar esses jovens para o mercado de trabalho, o sistema Fé Comércio, por meio do Senac, contribui para o protagonismo juvenil, oportunizando novos caminhos e transformando vidas. A maioria desses jovens não tinha essa oportunidade do mercado de trabalho. Então, depois do projeto Abrigar, além do retorno à escola, eles têm a oportunidade do profissionalizante. Já saem com uma perspectiva de emprego e se eleva a autoestima. Então, assim, é uma oportunidade única. Legenda Adriana Zanotto